Brasil! Copiou? Então ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Pesadão, 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 pesadão Pesadão, 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 pesadão Ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Pesadão, 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 pesadão Ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão, pesadão, pesadão Copiou? Pesadão, pesadão, pesadão Ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Pesadão, 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 pesadão Ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão, pesadão, pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Pesadão